O item de número 3, do processo 48.500.22.63.2011.18. Proposta de revisão da resolução normativa 129 de 2004, referente ao reembolso de combustíveis pela conta de desenvolvimento energético para centrais termoelétricas que utilizam carvão mineral nacional. Diretor relator, doutor Romeu Danuzetti Rufino, informo que há pedido de sustentação rural. No período de 11 de agosto a 14 de outubro de 2011, foi realizada a audiência pública 43, concessão presencial em 30 de setembro de 2011, com o objetivo de obter contribuições para aperfeiçoamento da resolução normativa 129 de 2004, com vista a estabelecer os procedimentos para reembolso de custos de combustível de empreendimento que utilize carvão nacional por termédio da CDE. Em 31 de outubro de 2011, a SRG solicitou o parecer da Procuradoria Federal, referente ao questionamento da PIN sobre a atribuição da ANEL em regular o benefício da CDE para o carvão mineral. Em resposta, a PGE opinou pela competência da ANEL para regular o tema. Após a realização da audiência pública 43, 2011, devido às contribuições recepcionadas, a SRG elaborou nova minuta de resolução, disponibilizada na internet de março a junho de 2012. Em virtude da reformulação da minuta, foram recebidas novas contribuições constantes dos autos, permitindo o aperfeiçoamento da proposta. A SRG, por meio da nota técnica 37, de 29 de abril de 2012, fez análise do assunto e recomendou que a resolução normativa 129 de 2004 seja revisada de forma a incentivar a modernização das usinas a carvão mineral nacional e aperfeiçoar o respectivo mecanismo de reembolso da CDE. A revisão final da resolução foi disponibilizada na página da ANEL na internet em 28 de junho até a presente data. É o relator. Existem dois pedidos de sustentação oral. Inicialmente passa a chamar o doutor César Faria, representante da Copemil Mineração. Bom dia, senhoras e senhores, diretores da ANEL. Só para esclarecimento, quantos são 10 minutos para cada expositor? Obrigado. Bom, mesmo assim, com 10 minutos, eu acho que é necessário ser objetivo e pela importância que o assunto tem para o setor mineral envolvido na cadeia produtiva da geração elétrica a partir deste combustível. Eu, primeiramente, gostaria de cumprimentar a diretoria da ANEL por ter chegado até a data de hoje, discutindo e debatendo assuntos tão relevantes para a cadeia produtiva, que a partir de um primeiro relatório, como foi dito pelo diretor-relator doutor Romeu em agosto do ano passado, houveram significativas evoluções que melhoraram muito o entendimento da ANEL e do setor do que seria realmente o desejo da ANEL e que está expressado, que pela primeira vez eu vejo agora aqui, neste item 4, que a SIRG, por meio da nota técnica nº tal, de 29 de abril, fez análise do assunto e recomendou que a resolução normativa 129 seja revisada de forma a incentivar a modernização das usinas. Esse que me parece que é exatamente o ponto mais importante desse debate e dessas proposições da ANEL. Por quê? Porque realmente é um setor que está com idade, quer dizer, as usinas que estão em operação, elas estão operando desde 1950, final de 1950, década de 1960. As últimas aquisições foram feitas na final da década de 1970. Portanto, a tecnologia não pode ser atual. E as em operação há mais tempo são usinas antigas com eficiência baixíssima e da hora de 25%. Quissar 25%. Bom, então a modernização, conforme dito no encerramento aqui do documento da ANEL, é realmente o que se deseja. Pode-se ter programas transitórios de melhoria, mas que não resolvem, porque seriam dinheiros mal aplicados, investimentos mal feitos em melhorias transitórias. E o que se deseja é a expansão do setor eficientemente. Então, esta conclusão que me parece é realmente um entendimento e foi, segundo a informação que eu tive, o resultado da última reunião que um dos agentes teve com o diretor relator, onde ele expressou o seu entendimento a respeito disso. Não faz sentido despender recursos para uma melhoria transitória, se em seguida vai ter que se fazer investimentos para uma usina de maior porte e mais eficiente. Que prazo é necessário para isso? Seis, sete anos, porque tem que ter, primeiro, uma mobilização dentro do governo. E esse que me parece que, também, a ANEL, que está liderando este movimento dentro do governo, deverá ser a entidade a promover a mobilização do Ministério de Minas e Energia, a mobilização do Ministério de Meio Ambiente e até da EPE, para que possamos, realmente, criar condições de mobilizar os investidores que têm desejo de investir para modernizar o setor. No setor mineral, as consequências serão gravíssimas. Quer dizer, se, por ventura, um gerador, por penalidade, vier a reduzir a operação de determinada usina, isso vai refletir diretamente no setor mineral abastecedor desta usina. trazendo graves problemas sociais, que não existe alternativa nas regiões onde existem as minas de carvão, alternativa de emprego. Não é um problema nacional, é um problema regional, que preocupa profundamente os governos, os estados, produtores de carvão. Nós tentamos fazer a expressão disso de uma forma nacional, mas entendemos que não é uma coisa de expressão nacional, mas sim de expressão regional. E os governadores dos estados estão sensíveis, estão identificando esse problema, estão atentos e sabendo das nossas gestões junto às autoridades governamentais, especialmente da ANEL, que é a que está liderando esse processo. Então, dentro do tempo que me era permitido, eu deixo esse cumprimento aos entendimentos que a ANEL vem evoluindo, e esse específico de incentivar a modernização. E o nosso entendimento é de que, claro, não poderia constar da nova resolução normativa em substituição a 129, de que a ANEL iria liderar. A minha sugestão é que constasse do voto da diretoria, não a responsabilidade, mas o engajamento de que a ANEL venha a ser uma promotora das necessidades e entendimentos entre os ministérios envolvidos, BNDES e EPE, para que possa criar condições e dar sustentabilidade a esse recurso natural. Porque, na verdade, nós estamos falando de um recurso mineral que é de propriedade da União. A detetora da propriedade do subsolo, pela lei brasileira, pela Constituição, é a União. A União concede este direito a empresas para fazer a sua exploração. E o carvão mineral é, hoje, o maior energético disponível no país. Mais do que todo o petróleo do pré-sal, conforme consta do Balanço Energético Nacional, o último editado. São três vezes e meia em TEP a quantidade de carvão disponível no Brasil. Então, é uma irracionalidade não se criar condições de explorar esse recurso natural energético brasileiro. Especialmente no Sul, onde não se dispõe de gás. Então, uma tecnologia disponível que nós estamos buscando, estamos tentando implantar, que é a produção de gás no Sul do Brasil, como alternativa de fonte energética, uma vez que não tem gás natural, não tem mais gás bom, seria uma alternativa o uso do gás do carvão. Então, eu queria cumprimentar e agradecer a ANEL, e seriam essas minhas palavras. Eu deixarei depois na Secretaria da Mesa um pequeno resumo do que eu aqui apresentei. Muito obrigado. Na sequência, convido o Dr. José Carlos Caldeiro e Arthur Roberto Frota, representantes da Tractibel Energia. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a diretoria da ANEL, e dizer que a Tractibel gostaria de fazer algumas considerações a respeito das contribuições e da resolução que está sendo lançada. No nosso entendimento, nós temos dois tópicos principais que nós temos discutido bastante com a ANEL, e gostaríamos, mais uma vez, de colocar a apreciação dos senhores. Uma delas é a questão da eficiência, do conceito de eficiência que foi colocado nessa proposta de resolução. Que no nosso entendimento, nós trabalhamos por unidade geradora, conforme as tecnologias existentes, e está sendo colocado como eficiência por usinas. Isso nos cria algumas condições, porque quando a gente leva em conta uma capacidade até 50 megawatts, nós temos uma unidade com eficiência com 25%, e se nós tivermos uma unidade de 50 a 150, 30%, e maior que 150 a 35%. Então, um conceito básico de unidade geradora é que o ciclo termodinâmico, ele é concebido para uma determinada eficiência. Eu não consigo fazer o somatório de duas usinas, e com isso, tem um ganho de eficiência. E eu vou dar um exemplo prático, que são as nossas unidades de Jor Lacerda B, que são duas unidades de 131 megawatts. Ou seja, se fosse uma unidade de 131 megawatts, eu teria, pelo conceito de unidade geradora, que atingir 30%. Como está sendo colocado que o conceito é pura usina, as duas unidades compõem 262 megawatts, e aí eu tenho que ter um ganho de eficiência para 35%. E lembrando como é que essas unidades foram concebidas, o ciclo térmico, que foram com temperaturas e pressões menores, e essa era uma usina de ponta, que ela foi comprada tecnologicamente na década de 80, para operar na ponta. Então, as folgas da turbina são maiores, justamente para ter uma expansão mais rápida, com o ganho de temperatura. Então, nós não vamos conseguir obter a modernização, que é um dos interesses dessa resolução, se eu não trocar o meu ciclo térmico e a nossa turbina. Então, isso fica para a avaliação dos senhores. Uma outra coisa em relação a unidades antigas, nós temos unidades antigas, mas muito bem conservadas. Sempre conservamos e sempre buscamos o quê? O reembolso, que é o que está colocado. E nós investimos. Os investimentos que nós fizemos até hoje, nas plantas antigas, no caso específico da usina de charqueadas, que são quatro unidades de 18 megawatts, e elas estão muito bem conservadas, e isso pode ser verificado nas inspeções que a ANEL tem feito, nas nossas instalações. Nós investimos, até hoje, 80 milhões, para nunca ter a perda do reembolso. Agora, para nós fazermos a modernização, nós temos que ter condições prévias. E essas condições prévias, nós entendemos que não nos foi ainda colocado na resolução. Então, o nosso pedido, o apelo que a gente gostaria de fazer à ANEL, em cima do apelo que a ANEL nos fez de modernizar o parque gerador e ganhar eficiência, que nós estamos de pleno acordo, é que a nossa solicitação é para que a gente tenha o conceito por unidade geradora e que nos criem condições para a modernização das nossas instalações. Agora, nós vamos fazer uma apresentação pelo nosso colega Arthur, que é o gerente da área de geração térmica, que vai poder expor melhor para os senhores o nosso entendimento. Obrigado. Bom dia, mesa diretora. Bom dia a todos. Então, a gente preparamos aqui uma apresentação, conforme o doutor Minuzzi falou. Bom, a resolução já está entendida, as faixas de eficiência líquida por usina, por potência instalada. Como já foi frisado, o nosso entendimento é que a eficiência de uma instalação termoelétrica carvão, ela tem que ser medida pela eficiência da unidade geradora. Porque ali, no conjunto da caldeira, da turbina e do gerador, que está colocada a tecnologia, que vai ser empregada para suportar aquela eficiência da planta. Então, está citado um exemplo que foi ilustrado aqui, mostrando que a mesma unidade geradora de 40 megawatts, se ela tiver uma composição de uma única unidade geradora, de duas ou de três, pela regra que está proposta, muda a faixa de eficiência líquida da usina. Ora, isso é um nosso entendimento, há um erro nessa interpretação. Porque a mesma unidade geradora, do ponto de vista tecnológico, se ela tem, por exemplo, 40 megawatts, ela não pode, simplesmente porque tem um arranjo de uma, duas ou três máquinas, entrar em faixas diferentes de eficiência líquida. Ela teria que usar a mesma eficiência líquida para todas essas composições, e claro que a eficiência da usina vai ser um somatório da eficiência dessas unidades geradoras. E para instalações de pequeno porte, o mercado, o que é praticado, é uma eficiência líquida de 25%. E a gente vê que algumas usinas, pelo critério que está colocado, vão acabar caindo em faixas superiores àquelas, as quais a tecnologia dela é capaz de proporcionar. Isso aqui pode ficar para uma leitura dos senhores, é um exemplo de um ciclo simples, de uma usina de pequeno porte, e aqui um exemplo de um ciclo mais sofisticado, de uma usina de maior porte, que aí, por isso, tem uma eficiência mais elevada. Mas temos alguns outros pontos que é importante destacar, que, no nosso entendimento, quando a proposta dessa nova resolução, ela coloca a questão da penalização do gerador para, de certo modo, motivá-lo a modernizar, a gente entende que isso está criando uma, vamos dizer assim, não está bem de acordo com o espírito da lei que criou a CDE, que era incentivar a cadeia produtiva do carvão mineral para usinas que estavam existentes na época da criação da lei. Então, a tecnologia já era conhecida. Então, quando se cria uma penalização, buscando a modernização, de certo modo, isso não está indo exatamente dentro do espírito da lei. Outro ponto que já foi frisado anteriormente, mas cabe destacar, é que está se abordando apenas a questão do reembolso da CDE para promover a modernização. Quando nós sabemos que, para que isso ocorra, o gerador, o agente, vai ter que ter condições de viabilizar economicamente essa instalação. Para isso, precisa uma recálcula e garantia física da nova instalação, que é uma matéria que ainda não está bem esclarecida. Precisa haver a permissão de participar em leilões dessa energia nova, que também, hoje, isso não é possível. Então, existem cenários que essa resolução vai gerar insegurança, do ponto de vista regulatório, do ponto de vista institucional, junto ao governo, para que a gente consiga viabilizar. Isso está preocupando muito a cadeia produtiva do carvão como um todo. Em suma, a gente entende que precisa haver uma política de modernização, que ela é mais abrangente do que simplesmente penalizar o gerador com a perda do reembolso da CDE. Se não conseguir viabilizar a política, corremos o risco de inviabilizar as usinas existentes e, consequentemente, a própria cadeia do carvão mineral. Então, a gente entende que isso é um assunto que merece uma discussão maior. Outro aspecto é a questão de prazo. Os prazos que estão colocados na resolução, do nosso ponto de vista e entendimento, são inexequíveis. Por quê? Ou seja, eles vão penalizar o gerador, de certo modo, injustamente, antes do que deveriam. Por quê? Para se conseguir uma licença ambiental de modernização, são necessários, pelo menos, dois anos. Isso implica em IA-RIMA, para obter a licença prévia e depois a licença de instalação. E se sabe que isso passa por audiências públicas, é um processo bastante demorado. O prazo de construção de uma usina dessas, se fala em 40, 42 meses, três anos e meio, entre projeto, construção, e depois temos mais o prazo de comissionamento, em torno de nove meses. Então, sabendo-se que, para 2012, não temos as condições institucionais legais para se iniciar um leilão desse tipo, quer dizer, isso ficaria no máximo para 2013. Então, nós temos aí um prazo de seis anos, a partir de 2013, que teríamos condições de fazer essa modernização. E se a gente ler o que a resolução está pregoando, já a partir de 2016, ou no máximo 2017, os geradores passariam a ser penalizados pela situação. Então, em função disso, a gente está propondo algumas alterações, para análise dos senhores. Um deles é a questão de tratar a eficiência líquida dessas usinas pela eficiência de projeto das unidades geradoras. Ou seja, vamos levar as unidades até o máximo de que aquela tecnologia permite, dentro daquelas faixas que foram preconizadas na própria resolução, só mudando de eficiência de usina para eficiência de unidade geradora. Obviamente, a eficiência da usina é o somatório das metas e do verificado da eficiência individual de cada unidade geradora. Na questão da... Para dar uma maior segurança, do ponto de vista regulatório, institucional, à cadeia produtiva do carvão, nós estamos solicitando também uma alteração do parágrafo 5º do artigo 3º. Hoje, como está colocado, ele coloca o seguinte, que o prazo pode ser prorrogado pela ANEL, excepcionalmente até, a partir de 31 de outubro de 2015, até o 1º de janeiro de 2017. O que nós estamos propondo? Em função dessa incerteza institucional, com o governo, questão regulatória que precisa ser melhor tratada, nós estamos propondo que, se tiver a obra, e até 31 de outubro de 2015, a ANEL reveja, mas o prazo fica em aberto, ou seja, a ser definido, dependendo da situação do agente, como é que está essa modernização, e se até essa data não tiver as condições, do ponto de vista regulatório, do ponto de vista institucional, para permitir que essas usinas modernizem no leilão, então, que seja dado pela agência um novo prazo. E esse prazo vai ser estabelecido, então, em 31 de outubro de 2015. Nós entendemos que é um pedido razoável, que mantém a ANEL sob o controle da situação, e permite um acompanhamento, de como está indo a questão da abertura para essa modernização das usinas. E, por último, então, entra a questão do prazo, e, por último, um item que, a nosso ver, ficou faltando, no artigo 17, é criando um inciso terceiro ali, que se, eventualmente, eu estiver despachando o meu complexo com unidades menos eficientes, por conta de manutenção programada das unidades mais eficientes, que eu não seja penalizado. Por quê? Porque a manutenção programada, há de se entender que há um benefício ao sistema quando a gente promove uma manutenção programada das suas instalações. E, se, eventualmente, a minha usina mais eficiente, em um determinado período, tiver em manutenção programada, que, nesse período, se eu tiver que despachar uma unidade menos eficiente, que seja desconsiderado para efeito do cálculo, assim como isso acontece quando o NS despacha a minha usina menos eficiente por uma questão elétrica ou do sistema. Então, nós entendemos que manutenção programada é um benefício que nós, os geradores, estamos fazendo, obviamente, para nós mesmos e para o próprio sistema elétrico. Então, penalizar... Você podia, por favor, tentar isso? ...reembolso. Bem rápido. Então, penalizar pelo reembolso, nós entendemos que estaria sendo injusto. São essas as nossas colocações. Obrigado. Novecentos. Haverá uma apresentação técnica que será feita pelo Gabriel, da SRG. Obrigado. Bom dia a todos. Eu vou fazer uma complementação do que já foi falado e que o voto, o relatório já colocou. Bom, a CDE foi criada para diversas finalidades, dentre elas, a competitividade da fonte, a carvão mineral nacional. e garante até 100% do valor do carvão ao beneficiário, sendo que a ANEL pode ajustar o percentual do reembolso. A norma atual, ela não prevê nenhum tipo de restrição quanto à correção desse reembolso com relação à eficiência da usina. Então, pela resolução 129, o reembolso hoje é de 100% do custo do carvão e dos combustíveis secundários. A ANEL vem acompanhando o desempenho dessas usinas, em especial a partir de 2008, pelas áreas de regulação e fiscalização, e fez um levantamento de campo de todas as usinas, visitamos minas de carvão, inclusive. Fizemos análise e consolidação desses dados, dos quais eu vou mostrar aqui alguns resultados, se propõe a revisão da resolução 129. Então, do levantamento de campo foi verificado o histórico operativo das usinas, de cada uma delas, eficiência energética, o estado de conservação, níveis de emissão de poluentes, licenciamento ambiental, otorgas de água, etc. Isso aqui é só para mostrar um cenário para quem não conhece todas, de quais são essas usinas. São Jerônimo e Figueira caem na faixa, como já foi falado, que a proposta é que hajam três faixas de eficiência de referência, que eu vou falar mais à frente. Caem na primeira faixa, charqueada, Jorge Lacerda e presidente médio de CA, caem na segunda faixa até 150 megawatts. Não, essa aqui não, é porque aqui tem A1 e A2, na verdade. E Jorge Lacerda B, C e presidente médio de CA, B, caem na faixa mais exigente. Aqui, só para destacar alguns pontos, curiosidades, tem usinas ainda operando em 50 hertz e, como já foi dito também, da década de 50. Então, algumas minas foram visitadas, nós verificamos transporte, controle de carvão na usina. Bom, desses dados coletados, nós levantamos o custo de geração eficiência energética e também os critérios que a Eletrobras adota para crítica do preço e gestão da conta. O resultado principal é esse mostrado aqui, que a eficiência, essas barras cinzas, ela cai conforme a idade da usina, que a idade ela mostra a tecnologia da usina, na verdade. então, quanto mais antiga a usina, menor a eficiência. E os valores encontrados vão da ordem de 14%, 14,5% a 36%, 37%, que é a usina mais nova. E essa eficiência, colocada aqui em vermelho, combinada com o preço do carvão, ela vai resultar no custo variável unitário da usina. E por essa diferença toda de eficiência, usinas mais novas e mais antigas, há preços desde 50 e poucos reais até mais de 300 reais. Quer dizer, usinas que fazem uso do mesmo tipo, da mesma fonte, tem preços tão diferentes assim. Então, a proposta para revisão da norma é que ela capture, essa, que ela incentive, na verdade, a renovação das usinas menos eficientes. De que forma? Usando uma eficiência de referência para cada patamar de potência de usina, são três, para corrigir o valor reembolsado. Então, dessa forma, fica que o valor reembolsado, de fato, é o custo total, vezes a relação entre a eficiência da usina e uma eficiência de referência. Então, são três patamares, o primeiro para usinas até 50 megawatts de 25% de eficiência, o segundo para 150 megawatts de 30% de eficiência, o terceiro para usinas maiores de 150 megawatts. as usinas são essas, essas aqui são Figueira e São Jerônimo, as menos eficientes, então teria um corte de mais de 40% da CDE hoje, e existem centrais que atendem a norma colocada, a norma proposta, os números. Jorge Lacerda C e P. Médici a candidata C. Aquele gráfico de outra forma, para observar que quanto maior é a distância entre a eficiência atual da usina e a eficiência requerida, menor é o reembolso. Então hoje, se as centrais nada fizerem, esse é o resultado de Glosa. Então tem a usinas que não vão ter reflexo no seu reembolso e a usinas que vão ter muito reflexo no seu reembolso. Então, nesse universo há espaço para ou melhoria das usinas, algum tipo de modernização com investimento mais baixo do que uma renovação completa, e em outros casos a necessidade é de renovação completa da usina mesmo, que são essas últimas aqui. Bom, pelo cenário atual, se nada for feito a partir da vigência da resolução, a CDE vai ser reduzida em 13%, mais ou menos R$ 90 milhões ao ano. No entanto, a intenção não é a redução da CDE, e sim a modernização das usinas, maior geração de energia para o sistema. Bom, entre outros dispositivos da norma, acrescentamos o monitoramento, um sistema de monitoramento de grandezas que deve medir o consumo efetivo do carvão e de combustíveis secundários também, a energia gerada de eficiência bruta e líquida. Com relação aos preços, propomos um limite para combustíveis secundários, que são combustíveis comercializados no mercado, óleo combustível, óleo diesel, em alguns casos, que o limite seja conforme os preços pesquisados pela ANP, tal como é feito para sistemas isolados. e para o carvão que haja a cada cinco anos uma comprovação da razoabilidade dos preços, pelo qual cada beneficiário vai suprir a Eletrobras de informações que ela vai especificar e consolide isso para encaminhamento ao Ministério e a ANEL. E por último, a transparência da CDE. propomos que a Eletrobras divulgue no seu sítio da internet um banco de dados com opção de pesquisa para montante de energia gerada, bruta e líquida, quantidades e custos dos combustíveis, adquiridos, consumidos e reembolsados, impostos e tributos e saldo e movimentação financeira da CDE, o que hoje é feito de forma mínima. informações sobre atendimento aos requisitos de limites de preços e dos combustíveis secundários e aplicação do reembolso proporcional também. Então, o que mostre o que cada uma, o que cada central teve de glosa, no caso. E, bom, sobre o que já foi apresentado por outros, pelos expositores anteriores, eu queria destacar que a intenção da ANEL em promover a eficiência das usinas é tratar de forma adequada esse recurso público, que, na verdade, a lei deu direcionamento para a manutenção da produtividade da mina, não é para sustentar o produtor independente a qualquer custo. Então, a gente entende que essa operação ela deve estar minimamente contemporânea. Ela não pode acontecer de o custo vai subindo, subindo, em relação a outras opções atuais, de forma que o contribuinte arca com isso a qualquer preço. Então, há opções de modernização, claro que desde que colocadas as condições de recuperação desse capital investido, que seria recálculo de garantia física e opção de participação em leilão. Então, a nossa intenção não é aquele número que eu mostrei de reduzir a CDE, mas sim de aumentar a oferta de energia, que aqui está estimado em 17%, caso as centrais atendam aos requisitos, reduzir os impactos ambientais, então vai ser gerar mais energia com o mesmo carvão, obter um controle mínimo do preço e do uso dos combustíveis e também promover maior controle e transparência na gestão da CDE pela Eletrobras. É isso. Muito obrigado, Gabriel. Procuradoria? A Procuradoria reitera o parecer 746 de 2011, opinando no sentido de que o artigo 13 da Lei 10.438-2002, atribui a ANEL competência para promover ajustes no percentual de reembolso ao gerador, segundo critérios técnicos que melhor atendam ao interesse público. em 26 de abril de 2002, mediante a Lei 10.458, foi criada a CDE, visando, entre outros, o desenvolvimento energético dos Estados e a competitividade de energia produzida a partir do carvão mineral nacional nas áreas atendidas pelo sistema interligado, com a duração de 25 anos. Em 23 de dezembro de 2002, o Decreto 4.541, em seus artigos 33 e 34, regulamentou a aplicação dos recursos da CDE e definiu que estes padrões, estes poderão ser utilizados para a cobertura do custo de combustível de empreendimentos termoelétricos que utilizem apenas carvão mineral nacional em operação até 6 de fevereiro de 1998. Por meio de resolução número 60 de 2004, a ANEL estabeleceu em caráter provisório o mecanismo de reembolso dos custos de combustível das usinas termoelétrica carvão nacional e em 20 de dezembro de 2004, pela resolução normativa 129, estabeleceu novos procedimentos para reembolso a partir de 1º de janeiro de 2005. Então, resolução em seu artigo 12 antecipou que a ANEL acompanharia os valores do consumo específico de carvão das UTEs objetivando obter dados para subsidiar a regulamentação específica a qual deverá estabelecer critérios de eficiência para a otimização do uso do subsídio da CDR. Então, já aquela resolução sinalizava nessa direção. para apurar a condição operativa das usinas, no intuito de propor dispositivos que tragam otimização da CDR e a eficientização do parque gerador a carvão mineral no Brasil, esta agência realizou, no primeiro semestre de 2008, visitas técnicas a todas as centrais geradoras da carvão do país existente até então, incluindo algumas de suas minas, as quais estão concentradas na região sul. Durante as visitas foram colhidos documentos técnicos das usinas históricas operativos, consumo de carvão, produção de energia, emissão de poluentes, licenças ambientais e demais outorgas. Não restam dúvidas de que os sinais de declínio tecnológico das centrais brasileiras, demonstrados tanto pela avançada idade cronológica, como já foi mencionado, tem usinas que já tem até 58 anos de operação, quanto por suas baixas eficiências energéticas, afetam de forma negativa tanto o dispêndio da CTE, quanto a prestação do serviço adequado. Assim, com vistas a colher subsídios ao aperfeiçoamento da resolução normativa 129 de 2004, foi realizada a audiência pública 43 de 2011, da qual foram recebidas contribuições de 14 instituições e pessoas diferentes. Quase a totalidade dos textos resumiu-se na pedido de cancelamento da proposta colocada em audiência pública. Em essência, foi sugerida a manutenção das regras atuais da resolução 129 de 2004, sob o argumento de que a legislação relacionada ao reembolso do carvão não obriga diretamente os agentes beneficiários a modernizarem suas usinas a carvão. Em sentido oposto, a contribuição do Ministério da Fazenda aponta que a atual resolução 129 de 2004 contribuiu para isentar as usinas a carvão beneficiárias da CTE da aplicação da legislação geral da concorrência. A primeira proposta da revisão da resolução 129 de 2004 levada à audiência pública na AP 43 de 2011 tinha como principal ponto de redução o reembolso ao agente gerador dos atuais 100% para a diferença entre o preço de liquidação da diferença PLD e o custo variável unitário eficiente caso se vê o eficiente tal sistemática foi proposta com o objetivo de equiparar a UTE beneficiária da CDE a uma UTE convencional segundo as mesmas condições de mercado entretanto como resultado das contribuições da audiência pública foi observado que esse mecanismo é fortemente vinculado ao PLD o que traz grande risco ao agente gerador que por força da compra firme de combustível não tem flexibilidade para modular seu despacho de forma a acompanhar a volatilidade do PLD pesa ainda o fato da contratação da energia ser por quantidade e assim não são dois fatores firmes no caso contrato de venda de energia e contato de compra de combustível em função de uma perspectiva de receita volátil no caso CVU menos PLD observou-se também que a sistemática levada à audiência pública incentiva o despacho de usina em períodos de PLD baixo em função da maximização do reembolso da CDE pela CDE o que é desfavorável à segurança e otimização do sistema elétrico brasileiro diante disso colocou-se na internet a disposição dos agentes beneficiários e demais interessados de março a junho de 2012 nova proposta de revisão da resolução 129 agora baseada no reembolso proporcional à eficiência energética da usina em relação a um padrão com o objetivo de estimular a modernização das usinas então mudou bastante o foco considerando essa proposta foram recebidas novas contribuições da Eletrobras gestora da conta bem como dos agentes beneficiários da CDE Tartbel CGTE e Copel e ainda dos produtores de carvão através do Sindicato Nacional da Indústria da Extração do Carvão e da Associação Brasileira do Carvão Mineral A nova proposta traz diversos aprimoramentos para a geração de transparência gestão e transparência da CDE sendo que a sua principal mudança consiste na aplicação do reembolso da CDE proporcional à relação entre a eficiência líquida atual da usina pela sua respectiva referência então aí tem uma forma que também já foi explicada na apresentação técnica feita pelo Gabriel que retrata essa busca que se pretende tal requisito muda a condição de acomodação da usina do total reembolso incondicional de 100% para subsídio que reflete a atual condição operativa da central geradora com a aplicação do reembolso da CDE proporcional à relação entre a eficiência líquida atual da usina pela sua respectiva referência tem-se o seguinte resultado também é um gráfico que o Gabriel já mostrou na apresentação dele e dá para notar que tem algumas que tem de fato um desafio maior nessa busca da eficiência para alcançar o reembolso pleno do combustível e tem algumas as duas mais à direita que já alcançaram esse nível de eficiência apesar do forte impacto para algumas usinas o reflexo da redução do gasto da CDE considerando todo o conjunto ficaria em aproximadamente 15% equivalente a cerca de 80 milhões do gasto anual o Gabriel mostrou números um pouquinho diferentes mas é dessa ordem de grandeza de 532 milhões do gasto anual na referência de 2011 tal estimativa considerou a permanência do parque gerador atual na hipótese da modernização o reflexo no aumento da geração de energia seria de aproximadamente 14% que parece baixo porém para as usinas menos eficientes é bastante significativo como o gráfico mostra cito como exemplo as UTEs São Jerônimo Figueira Charqueadas e Presidente Médici B que caso alcance a eficiência requerida fariam a sua produção de energia aumentada teria a produção aumentada em 75% 69%, 46% e 40% respectivamente mantendo-se exatamente o mesmo consumo atual de carvão reduzindo os índices de emissões de poluentes a modernização das usinas em alguns casos demandaria a substituição da totalidade do seu ciclo de vapor o que resultaria numa usina com características técnicas inteiramente diferentes certamente o consequente acréscimo da produção implica na comercialização da energia extra o que depende do recalco da respectiva garantia física pelo Ministério de Minas e Energia dado o nível de investimento e as características da contratação do carvão haveria também a necessidade da venda dessa garantia física extra nos leilões de ambiente de contratação regulada não necessariamente no ambiente de contratação regulada haveria evidentemente a razoabilidade de venda dessa garantia dessa energia excedente e eventualmente por intermédio de leilão mas não necessariamente quanto ao prazo para início da vigência da norma sugere-se a partir de janeiro de 2016 ao invés da data inicialmente proposta que seria janeiro de 2015 em virtude do prazo necessário para execução de obras de reforma da central geradora ainda nesse sentido caso seja demonstrado pelo agente de geração o correto andamento das obras para renovação da usina sugere-se a prorrogação do novo regramento para janeiro de 2017 ou seja que inicialmente a data seria janeiro de 2016 mas no curso desse período se restar demonstrado que está em curso essa reforma e havendo a necessidade esse prazo poderia ser postergado para 2017 em um ano resta ainda o tratamento a ser dado aos custos e receitas oriundo das cinzas residuais do processo de queima do carvão sugere-se que os custos da retirada estocagem transporte e destinação final das cinzas e ainda a eventual receita de venda não façam parte do mecanismo de reembolso da CDM uma vez que tais atividades não são caracterizadas como aquisição de combustíveis e por isso sem previsão para a participação da CDE em tais despesas e receitas espera-se que a proposta de atualização da resolução 129 propicie bons resultados à sociedade estimulando a eficientização das centrais termoelétricas o que trará ganhos ao sistema termoelétrico pelo aumento da oferta de energia e ganhos ao meio ambiente pela redução da emissão de poluentes então dado o exposto e consta do processo voto pela aprovação da resolução normativa conforme minuto anexa que visa substituir a resolução normativa 129 2004 sobre o reembolso de combustível pela CDE às centrais termoelétricas que utilizam carvão mineral nacional eu voto só um comentário adicional em função até do que foi feito aqui na sustentação oral eu também tenho essa compreensão de que realmente é um importante subsídio que é dado ao carvão nacional que tem legitimidade inclusive conferido pela lei mas não há como manter esse subsídio sem essa busca deficiência eu acho que qualquer uso de um recurso público como essa CDE e sabemos nós o nível de reclamação no meu modo de ver justas de uma carga tributária de encargos muito grande sobre a energia elétrica que leva para um custo alto então isso tem que ser feito de maneira eficiente então eu acho que toda a regulamentação aqui aponta nessa direção tanto na eficientização das centrais geradoras como na própria gestão da conta então tem aqui um avanço importante eu acho que a sustentabilidade desse tipo de situação ela depende fundamentalmente desse caminho da busca da eficiência então diferente do que foi mencionado pela Tractibel na minha concepção aqui não se trata de penalizar o agente de geração trata-se de dar um sinal de busca da eficiência para continuar tendo acesso a esse benefício que é a cobertura desse custo do combustível pela CDE entendo com essa questão da adaptação aqui dos prazos até para que essa ação seja levada a efeito certamente não é indiferente pela ANEL a ANEL vai fazer essa gestão junto ao Ministério de Minas e Energia e a própria EPE os agentes também devem fazer e eu entendo que é inevitável que havendo uma eficientização da usina uma modernização nesse patamar que nós estamos aqui incentivando haverá necessariamente que recalcular garantia física e tem que haver espaço para comercialização da energia daí decorrente isso evidentemente nós vamos fazer mas sinceramente acho que esse é o caminho não entendo que o caminho fosse primeiro resolver tudo depois de estabelecer a norma a norma aponta a direção é claro que lá no final desse prazo se não tivermos tido sucesso na ação que vamos fazer a norma está sempre sujeita a ser revisitada e ser revisada se for necessário ok discussão bom o que eu acho que a gente deve destacar é que a ANEL em linha com as melhores teorias e práticas de regulação econômica tem editado regulamentos que buscam estimular a eficiência assim foi sobretudo no terceiro ciclo de revisão tarifária na metodologia que definimos e assim também é nesse caso aqui tem algumas passagens do voto do diretor relator isso já foi destacado pelo próprio relator quanto também pela SRG na apresentação pelo Gabriel que mostram isso a gente sai com essa proposta de um reembolso incondicional para um reembolso condicionado a um determinado patamar de eficiência então isso está em linha com as melhores práticas e em linha com essa consciência da ANEL de que a gente deve editar regulamentos que exortem eficiência portanto como está demonstrado aqui nos itens 22 e 26 do voto do relator o objetivo da ANEL não é inviabilizar a exploração do cavalo mineral mas pelo contrário permitir que se produza mais energia com o menor nível de emissão de poluentes então é esse o sentido da resolução que se propõe está muito claro o próprio relator reconhece que a modernização de usinas em alguns casos significará a troca de usina a substituição das usinas e para que isso ocorra precisa haver atos tanto do ministério quanto da EPE mas a ANEL não pode em razão da dependência desses atos deixar de dar a partida deixar de estimular essa eficiência e eventualmente até dar o início a esse encadeamento que vai ser necessário para que a gente consiga isso mencionou-se em sustentação que o espírito da legislação o espírito da lei esse anunciado espírito da lei seria conceder o benefício com aquela tecnologia existente e isso transforma o que deveria ser um incentivo em uma benesse o que não é condizente com essa prática que a ANEL tem e com a leitura adequada de que a gente deve exortar essa eficiência e é importante observar ainda o seguinte ainda que o espírito da lei no momento em que ela foi editada tenha sido esse esse espírito não pode ser estático então essa lei tem que ser interpretada de maneira a atender as necessidades práticas do momento em que ela se aplica e nesse caso está muito claro e diante da realidade que hoje a gente vive está muito claro que a gente não pode dar uma benesse para usinas que se apresentem ineficientes com um alto nível de redução de poluentes então mais uma vez nosso objetivo não é inviabilizar a exploração do carvão mineral mas pelo contrário com esse resultado de eficiência pode ser que a gente até ajude a demonstrar que a exploração do carvão mineral pode ser sim uma fonte energética importante e eficiente eu até tinha na sustentação oral da tractbel quanto ao artigo 17 a possibilidade de inclusão do inciso 3º para as usinas que estivessem em manutenção programada até chamei o Fernando para perguntar se o capro do artigo 17 já não atendia a isso quando ele me explicou que não o que a anel acata no caso de despacho fora da ordemérito por restrição elétrica ou seja vai ser expurgado do índice as paradas por manutenção agora se for para o despacho por ordemérito ele rapidamente me explicou eu acho que tem razão a SRG se o despacho é por ordemérito e se pode mais ou menos estimar que período do ano esses despachos vão ocorrer então acho que tem tem um certo risco para a usina dá para se programar a manutenção é mas acho que tem como de certa forma programar a manutenção acho que a extensão do outro prazo lá para 2017 quase fica comprovado um programa de obra acho que também é uma coisa adequada que de certa forma atende aos pleitos a medida acho que isso ficou bem claro vai na direção da eficiência teve um avanço enorme em relação que foi colocado em audiência pública lá na origem e de fato ali a gente aprovou e quando avaliou o reflexo o próprio relator foi bastante consciente e fez as devidas alterações não se poderia correr o risco por exemplo de se desativar usinas térmicas a carvão no sul eu até aqui enquanto o Romeu lia o voto eu dei uma olhada aqui no site do ANS entre o ano 2007 e 2012 em meio de julho e a quantidade de energia transmitida do sudeste para o sul em função de seca ou de baixa chuva uma enorme quantidade de energia sobretudo agora no primeiro semestre de 2012 como é que tem acontecido em todos os anos e só que este ano em particular com os reservatórios do sudeste foi tanta energia transmitida e por causa disso tanto o sudeste quanto o nordeste tem menos água do que o que deveria ter ou seja o que tinha em outros períodos o que significa que se tivesse transmissão eu transmitia mais mas eu acho que o que precisa aí eu acho que concordo com especialmente do doutor Cedra Farias com o que falou mas eu acho que deveria ser instalado na minha opinião pelo menos mais mil megawatts de térmica no sul lugar de transmissão mais térmico e aí a luta é para que seja carvão é um combustível que já tem lá parece que tem um compromisso do governo com o limite de emissões de CO2 tem que se batalhar para que essas restrições sejam menores ou não existam mas acho que faz todo sentido o pleito agora depende muito da ANEL eu por exemplo pessoa física ou pela ANEL eu me empenharia por isso porque eu acho que é uma tecnicamente e energeticamente viável e eu diria que hoje é necessário é melhor do que colocar como já ouvi aí em alguns documentos para planejamento uma nuclear no Vale do Itajaí ou em Joinville não porque eu moro em Santa Catarina pode colocar se eu não quiser mas acho que é melhor uma térmica carvão do que uma nuclear por ali então eu acho que faz todo sentido a discussão mas acho que como falou está no voto do relator como disse o Julião os avanços são consideráveis na direção da EFSC tem que ter um esforço de todos nós especialmente não sei se já não caberia de imediato uma correspondência nossa para o MIE dizendo que nós fizemos a resolução mas tem que atuar na direção de aumentar a garantia física das usinas que fizeram os empreendimentos algumas vão ter que fazer senão o ressarcimento da CDE vai ser cada vez menor é isso é importante ressaltar o que disse da tribuna o doutor César Farias sobre a preocupação de não só incentivar também como preservar a cadeia produtiva do cavão mas é bom lembrar também senhores diretores estou com dados aqui de geração brasileiros e mundiais do ano de 2010 o Brasil no ano de 2010 da energia gerada para atender a demanda deste país 86% é oriundo de fonte renovável e de 10% de combustível e fósseis e desse número coube ao cavão mineral 1,3 terawatts hora dados mundiais colocam que a fonte renovável representa apenas 18% tendo uma grande participação de cavão se você pega a matriz de cavão ela atinge 41% na geração mundial ou seja a energia mundialmente falando ela é atendida com 68% de combustíveis fósseis e 18% de combustíveis renováveis já o Brasil tem um diferencial no Brasil 86% da energia oriunda de combustíveis renováveis e 10% de combustíveis fósseis em que pés nós estarmos numa posição avantageada mundialmente onde observamos diretivas da comunidade europeia buscando incentivar a energia renovável e buscando até a substituição de fonte fonte que emite gases poluentes por fontes renováveis hoje não temos esse problema aqui mas é importante o cavão mineral é um importante insumo para a geração de energia o que a agência hoje faz sobre a relatoria do doutor Romeu com esse regulamento nada mais é do que incentivar e preservar a exploração do cavão a geração de energia por meio do cavão doutor edivaldo colocou um dado importante aqui a expectativa a importância de se instalar mais mil megawatts naquela região e esses mil megawatts podem ser oriundos de cavão mas não tem que ser uma tecnologia eficiente tem que ser uma tecnologia moderna hoje nós já temos essa tecnologia para geração de cavão respeitando o meio ambiente reduzindo impactos ambientais e o que fazemos com esse regulamento conforme também bem ressaltou o diretor Julião é isso é a preocupação da agência em seus regulamentos não só nesse mas em todos é um princípio que temos em buscar a eficiência e esse regulamento está alinhado com essa diretriz preserva um instituto importante da região sul do país é a cadeia produtiva de cavão doutor César Farias colocou aqui não tenho dúvida deve ter milhares de empregos assegurados pela exploração do cavão mas é importante também termos o outro paralelo tem que ser uma geração de cavão eficiente não podemos hoje manter a prática da tecnologia da década de 50 onde colocou-se aqui dados da SRG colocam total ineficiência na produção de energia por meio do cavão nós podemos alinhar as duas vertentes usar o cavão para produzir energia com eficiência é o sinal que esse regulamento passa para a sociedade brasileira acho que esse processo dessa nossa resolução quase que virou 414 o doutor Romeu gosta de 414 porque a gente fizemos um bocado de audiência pública e abrimos de novo acho que é um bom exemplo de ver que ontem mesmo discutindo com a gente a gente fala que às vezes nós fazemos audiência pública mas a Anel ouve pouco acho que esse aqui é um exemplo claro de que não é bem assim a gente evoluiu muito nesse processo todo discutindo com os agentes e com associações com os sindicatos que tem interesse na área e que nos alertaram para um problema ou outro e dessa sinalização adequada no sentido de busca da modernização desse parque isso foi colocado nessa resolução com indicativo claro e assim inclusive aceitando até e esticando bastante esses prazos para permitir uma modernização dessas instalações sem uma perda de recursos durante esse período e eu fico até preocupado com a apresentação da Tractibel porque aqueles prazos que ela coloca para fazer uma usina dessas seria impossível uma usina de carvão participar dos leilões porque ele coloca ali que tem que ter dois anos para licença três anos e meio para construir a gente leva seis meses pelo menos no processo de leilão e mais nove meses para comissionar teria quase sete anos para poder então ela não vai não entra no a menos cinco quase um a menos dez exatamente então não fica fica complicado então a gente tem tem que tem que discutir isso mas tem que colocar realmente esses prazos tem que trazer isso porque eu acho que essa busca de que elas podem podem participar dos leilões só tem que ter um aumento dessa garantia física que é o que o Edvaldo também já colocou que teria que buscar junto com o Ministério ter uma mudança da garantia física que ela pode participar do leilão que é uma energia nova com uma energia nova então mas também tem que ter esses prazos mais adequados mas acho que foi no caminho certo a gente está sempre ouvindo acompanhando o resultado dessas resoluções para ver se elas também permitem que o mercado também evolua na direção que a gente imagina que vai evoluir bom submeto então a aprovação voto com o relator eu também voto com o relator também voto termoelétrico que utiliza o carvão mineral nacional não Vamos lá.